Você tá doido, filho. Nossa, mas tá sujo esse caminhão. Puro amor de Deus. Onde eu peguei a chuva? Na Fernandes, né? Onde não? Quarta da noite, né? Aí, só uma garoinha de nada. Eu peguei lá na Fernandes e olha o que que fez. Tu é louco. Aí onde eu descarreguei ali no rodão anel ali, era um poeirão da Cusigrê, mas também, ó. Você tá doido. Bora lá fazer a entreguinha. Ninguém é bobo, né? Ai, olha que saudade que eu tava desse climinho aqui. Agora é nove da manhã, nove e pouquinho. Tá friozinho ainda, não tá louco. Tá louco, tá louco, tá lá na Bahia. No Nordeste, lá, recitado aí. Bora lá fazer a entreguinha. Chegou lá pra casa, deixa eu ir pra uma lavação. Tá tudo certo. É uma lavação pra chegar em casa, o carro tá brincando, pra entregar algo. Com o jaca. Você tá doido. O jaca daí vai deixar saudade. Por mais que ele incomode com as arrasas, mas não tem, né? O bagulho chama muita atenção, tá? Onde o cara passa, onde o cara para, todo mundo olha. Mano, que você tá doido, né? Essas picurinhas são muito bonitas, você tá doido. Os carros são doidos, moço. Botar aqui no radiador. Então não dá problema. Você é louco, né? O vento do Nordeste aqui não caiu a pecinha aqui, ó. Antes caiu. Estou colando, né? Tu é doido. Você tá doido com isso, tá doido Pensa num lugarzinho assim pra fazer uma entrega Tu é louco, cara, olha Que bocada escura Aí lá, eu entrei, descarri Eles três partezinhos, agora tem que ir lá Embaixo lá, ver se consigo manobrar lá Quero ver se não consegui, né Aí olha, tu é louco Um lugar desse aqui não é pra botar carreta Aí Aí Tu é doido, olha Que última viagem é mais Mais aí, é mais estressante Mais, aí Tu é doido Tem horas assim que O cara se estressa Você tá doido Não sei porque que eles não arrumam os bagulhos certinho, né Quero receber carga, mas não quero arrumar os bagulhos Cê tá doido Eu venho pra manobrar aqui agora Acho que eu tenho que ir de frente lá e fazer ele pra cá Meu Deus Esperem os próximos capítulos aí Porque aí Pra manobrar aqui tem muita tensão Que loucura Não vou conseguir malandar aqui Aí futeu Aí futeu Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Graças a Deus Consegui sair de lá Mas olha, achei que nem ia dar A subidinha lá, o caminhão começou a patinar Ela meio molhadinha, meio úmida Começou a patinar, patinar, patinar Mas é isso aí Cê tá doido Cê tá doido Aí ó Que nem sofrimento Meu Deus do céu Já tô develado ao fora Pra lá pra abastecer Aconçar E o compressor de ar vazio de novo plano Caralho A parte que eu amarrei lá Que nem eu passei o arame Aí ele não soltou Assim não Tá vazando Aí ele consegue botar Um arame Que dentro Vai, pulou Vai, pulou Meu Deus do céu É, gurizada Depois de um mês Escapou de novo Pelo caramba lá Ai, ai, ai Tocou três Aí não Negócio de compressor Não sei o que fazer Mais Olha Pula Ô meu Deus do céu Olha Temos aí ó Se arrega Esparar Depois de batalho Pra abastecer Lavar as rodas E ajeitar Aquele negócio De compressor Meu Deus do céu Olha Sei lá O que que é Terceira vez Que escapa E a quarta É a vida Agora Tu é louco Não dá pra acreditar Com os troços Assim Só por Deus Acabar Ajeita Chegando E ainda Indo pra casa Vazio Incomodando Ajeita Olha Pra fazer Rosco Tornar Tu é louco Tornar Tu é louco E a parada Na oficina E pra fazer Mais uma É pra acabar Tu é doido Vamo Para dando 50 por hora Tu é louco Ai 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 Deus do céu Ele pega um pouquinho De rosca Só que Não firma Não firma Não firma Pegar que tem Esse carbonder Ali Até na Quero ver Tu é doido Cê tá doido Cê tá doido Apreensada Vamos aí Descer na serra Tem um grau Do carro Mas não vou Não vou conseguir Nem filmar Acho o grau Do carro Porque vai Tá o tempo Mas tá escuro Cê tá doido Tirei nem uma fotinho Pra postar Ah vou ter que parar Se não postou Que tá limpo Não deu grau Né Tua doido Ai 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 Parei ali no 68 Buscaram arrumar O compressor Pra mim O negócio Eles fizemos Eles fizemos O negocinho Ali pra Não sei se Seja pra não Tá fudendo A gente Vou botar Tá Aí eles fizemos Uma Uma gambiainha 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 Pra ir até em casa Pra tirar o compressor Pra Pra fazer a louça No tabessote Tem que fazer a louça Cê tá doido Tem a manhã Quareme ali Tomei apertadinho Tão certo Ai foi buzinado Quase que deixei o cara Foi mal meu amigo Cê tá doido Tão aquelas coisas Agora é seis horas Seis, sete, oito, nove, dez Já nas dez horas da noite Tão em casa Tirado Marulhão Olha aí A chuva já tá ali Olha Até nem direito De filmar o caminhão Minha pera Tão em casa Nas dez horas da noite Por aí Mas tem que tirar todas as coisas Tá vendo Pra minhas caras A gente tá de ferramenta Pra caralho Fazer um Rolento Olha Ele caminhou aqui Meu Deus do céu Ai, ai, ai Cara Que loucura Olha Torre não vai ter desespero Porque olha Tinha lavado Lavado o para-choque Batando lá no meia-oito Valeu Meu Deus Ai, tá bom Ai, que vale a intenção Nossa, agora tem que cuidar Porque fica lindo Olha aí Ai, ai, ai O cara sempre escorregando Ai, que belo É lá em casa Tem que tirar todas as coisas Do caminhão Minhas roupas Para tirar a meta Coisarada Nossa, que lembra Eu esqueci Que eu tô sem o fusível No para-brisa No limpanou Não, tá funcionando Tem que cuidar Entender, né Agora fodeu Fiquei sem limpanou Do é novo Vai dar visível Para o outro Sentado ele, né Chegando em casa Aqui, ó Na alça aqui Para pegar a 116 A gente sentiu Tá fazendo o acidente, ó Eles tão tipo Um seguipara, ó Quem vem da linha verde Sentido coletivo Agora parou tudo, ó Para liberar os guris Que quem vem Para pegar a alça Para pegar a 116 Olha só o que Que deu aqui, cara Não dá pra acreditar Nisso aí O que aconteceu Você tá doido, filho Se bolaram tudo aí, ó Que loucura Tu é doido, né Se é o que ele quer chegar Em casa, ó Cervejinha Que beijera, ó Sardade que eu tava De ti, Curitiba Cê tá doida Para lá no 16, ó O cojirino tá esperando Pra dar uma gelada Sextou, né Não, alto passo Vamos dar, né Sextou com chuva ainda Meu Deus do céu Ai Vai pauta Fica o final de semana E casa E fica a chover Aí sim, né Doe, doe E fica a chover Tchau, gente.